Já rodei aí na vanzinha 271.6 milha, ela deu 26.4 milha pro galão, 5 horas e 47 minutos rodado. Vamos ver quanto que vai pegar de gasolina. Já andei, viu galera, já andei muito, hein. A gasolina aqui nos Estados Unidos é muito barata. Se aqui vocês vão querer fazer as contas vezes 5, mas não pode fazer. É mesmo que eu se fosse em reais. Se andar no Brasil, essa quantidade aí, andar aí 5 horas e 50 minutos, andar aí 271 milha, só vocês fazerem um, 271 vezes 1.7, quase 8. Quanto que daria em quilômetro? Ó, 30 já desarmou, ó. É muito barato. Mesmo que eu ia de 30 reais, que aqui a gente ganha em dólar, né. Vou encher até no KB mesmo pra poder... Vou fazer outra média de novo. Que eu peguei muito tráfego, 31. 31 dólares, galera. 10 galão. Pra rodar isso aí. Custou cabelo, 31. O que vocês acharam? Deixem nos comentários. Aí eu já tinha passado o cartão, recibo? Não. 31. Pra rodar quase 6 horas. Vou fazer as contas aqui. Vou contar pra vocês quantos quilômetros que deu.